esse é um filme que tá focado em pegar muitos jogos onde o Mario aparece então ele começa com side-scroller, depois ele vai pro Mario 64 depois ele vai pra até Mario Kart, né é, então ele vai pra Mario Kart tem até uma pontinha de Smash Bros ali, se você quiser se você quiser interpretar dessa forma cada um dos personagens ele é introduzido quase que imediatamente com uma um propósito bastante claro e direto ao ponto o Mario, o que o Mario quer fazer? O Mario quer salvar o Luigi o que o Luigi quer fazer? o Luigi quer se tornar um pouco mais corajoso, um pouco mais bravo e o que existe no caminho pra esses dois protagonistas conseguirem esse objetivo, né, o que eles precisam fazer pra poder provar pros outros e mais importante provar pra eles mesmos que eles precisam trabalhar juntos pra poder dar certo eis que entra aí o ponto altíssimo desse filme o Bowser interpretado pelo Jack Black eu assisti uma sessão dublada, não assisti uma sessão legendada então não ouvi a voz dele embora a interpretação, os maneirismos eu não tô com a lista de dubladores aqui agora mas o pessoal da dublagem fez um trabalho fenomenal eu acho que todas as cenas com o Bowser são um deleite visual e ele é assim o maior responsável pelas partes mais musicais do filme e como o antagonista como o vilão nossa é aterrorizante porque você pensa na a gente quem tá familiarizado com videogames quem tá familiarizado com Super Mario sabe que derrotar o Bowser é meio que de praxe certo? você pega o rabo balança três vezes você pula por cima dele pega o machado e corta a ponte eu acho que tudo isso meio que tá presente no filme de certa forma mas o Bowser ele ainda sim ele posa uma ameaça ele posa uma força que desde o começo do filme eu acho que ele deixa bastante claro isso aqui é uma ameaça isso aqui precisa ser levado a sério ele não é café pequeno certo? e aí que entram os personagens os aliados entra a princesa Peach entra o Toad entra a Donkey Kong e cada um deles tem eu acho que é sempre uma prova assim a prova do personagem a prova da qualidade de um script você ser capaz de falar o nome do personagem e como ele se comporta e como ele qual que é a motivação dele e qual que é o relacionamento dele com os personagens e eu gostei muito de todos eu acho que o Toad é um pouquinho mais fraco nesse aspecto a a princesa Peach tem uma participação bem maior ela tem bastante tempo de tela e eu acho que o filme faz até um trabalho melhor que os jogos na representação dela jura que ela tem essa participação grande de tela? que legal bastante bastante e o Donkey Kong embora ele não tenha o mesmo tempo de tela eu acho que é um elemento de humor que funciona tão bem no filme porque como ele é um antagonista original do Mario do perdão Jumpman na época do Suba Subas Vigas Salve a Princesa Derrote o Donkey Kong ele era o antagonista na origem do Mario isso o relacionamento dele ele com o Mario é meio que amigos que jogam videogame e tem uma rivalidade entre si sim é o jedista do Dragon Ball é e ele é engraçado as piadas são boas o đâu o o é o o Um...